Vamos começar do comecinho, vamos entender a história. Entender a historinha do jogo. Porra. Entender a historinha do jogo. O que é esse neo? Ah não sei, deve ser... Vamos no normal... Normalzinho. Que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso, que isso, que isso. É muito bom. O que é isso, bicho? De uma pena vai virar alguém? Entendi Ah Tá, tá rechando a grandão Olha, olha Lindas andorinhas Epa Do nada Acho que o bichinho cuidou dele Acordou Acordou Ele me lembra aquele desenho Lilistitch Quem já viu aí deve dar uma lembrada, mas foi que ele é branco né Lilistitch azul Tem que falar onde? Ah Tchau, tchau. Tchau, voltei, pila deu ruim aqui. Pula um ruim. Uma ruim pesada. E agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que não tem que ir pra ali não, acho que tem que ir pra lá, né? Tem que ir pro lugar errado. Tchau, tchau. Calma aí, mamãe. Não é que não, é lá mesmo. Acorda aí, mamãe. Tchau, tchau. 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 O primeiro vídeo que eu postei é totalmente errado, era a continuação desse aqui, eu viajei. Tinha que ter baixado esse aqui primeiro. E aí, caramba! Tchau, tchau. Pardinha! Tchau. Bem-vindo. Llevado, hein? Que bonito Tadinha, morreu não né? Ou desmaiou? Acorda mamãe Tadinho Agora tá sozinho Tadinho 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 Consegue nem pular Tadinho 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 O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Tem que fazer alguma coisa? Eu não sei o que tem que fazer. Se a gente vir pra cá a gente fica encurralado eu acho. Pera aí. Última vez. Ai. Pera, pera. Deixa eu ver se tem alguma entrada pra lá. Eu não tenho. Ah, acho que tem que... Ah, entendi. Boa porquinho. Entendi. Vamos ver o que tem embaixo ali. Acho que não tem nada né? Tem, tem, tem. Um, não sei. O que dá, hein. V. managing de cookie. Um, meu confino. ... ... O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que fazer? Aqui? Encontrar a árvore do espírito Encontrar a árvore do espírito Mapa Tá Aqui né Caiu alguma coisa ali Ah, não tem como pular Hum Esta barra indica Quanto luz espiritual Ori coletou Absorva mais 38 pra ganhar Outro ponto de habilidade Nossa Entendi Nossa Entendi Consegui morrer ali Tá de sacanagem Ok Ok Boa Opa 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 Salvar o jogo Salvar o jogo O que eu fiz? Nem sei o que eu fiz Vamos sair aqui Vamos sair aqui Ai 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 Quase que eu fiz Quase que eu ganhei Mano Quase que eu ganhei Já tô perdido Já tô perdido já hein Quase que eu ganhei Quase que eu subo aqui Ah O lugar que eu faço Ah Ah Tá Entendi O jogo inteiro O jogo inteiro e eu som Us Tudo Aqui Não Não Aqui Ah tá O G Pegar uma... TEDRA FUNDAMENTAL! SHOW! Tem nada aqui? Aham! UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Espinho maldoso! UUUUUU! NÃO! Quase... É, meu. TEMPO! 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 VOTEI! Fui pegar um... café! Uaa! E isso é o que é? Ah, vou lá... ah ta... Viajei! Precisa de duas, né? Tá, e agora? Oh, tirei! Ah tá, tem que pegar mais uma. Com certeza tem que subir ali em cima. Olha que maldade. Uhul! Calma. Boa. Pegamos dois. Túnel de Arras Negra, Caverna do Espírito, Bosque Profundo. Pronto, pra onde a gente vamos? Vamos, Caverna do Espírito. Ui, eu quero que eu... Você é fraco, maluco. Quase morri, mas ele é fraco. Ok... Ok... Opa... O que é isso? Tem que sair de perto que eles são loucos. Ok, tem um negócio ali em baixo que eu não vi. Vamos explorar aqui em baixo o que tem. Ah, sei. Que negócio azul ali, como que eu vou ali? Não faço ideia. Pedra... O que? É uma... Do mapa, do mapa. Encontre o escritório... Oh, meu Deus. Aqueles bichos ali em cima de novo. Aqueles bichos voltam de novo quando... Ah, pra lá não tem nada, pera aí. O bicho voltou aqui de novo. Pronto, não tem como subir aqui. Só que me faltava isso. E agora? Vamos lá. Vamos lá. E já era. Aqui não tem como. Ah, vou descer então. Ai! Salvar o joguinho aqui logo, né? Ovo rinho. Ovo rinho! Ovo rinho! Ovo rinho! Ah! E aí Nossa! E! E! Ah! Ganhou uma habilidade em fulal mais alta, hein? Fular não, né? Vou dar outro pulo. Agora eu posso subir longe. Beleza. E agora? Eu vou só passar a parte aqui logo. Por que, né? Eu não preciso... Ai, caramba. Quase eu morri. Trilha sonora desse jogo. Meu pai amado. Ah, não. Pegou em mim ainda, mano. Ai. Agora a gente tem poder de pular até... Olha, olha. Aonde tem que ir agora? Vamos por aqui, né? Ah, carinha. Sai fora, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eles chamam da ca... Caaaaaaa... Foda-se na árvore, como é que tem isso aqui? Tá... Ai que burrice mano, salvo porque eu... Ai que burro que eu vou ter que salvar lá na frente Se não quando eu morro eu volto aqui atrás É Sérgio! Tá, peguei sangue aqui Ai pegou em mim! Ai deus do céu Acho que tem um macaquinho ali na frente Cuidado com isso aqui Tem um negócio aqui Ah, fazer o que? Foda-se aqui Foda-se aqui, né? Oh! Vou salvar aqui logo Foda-se aqui Não tem ponto, não tem ponto Não tem ponto com zero Ih caramba Uuuuuh Vamo 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 vamo... Boa, não vamo 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 vamo! Pegamos duas pedras agora Vamo quebrar aqui Peleza Vamos ver Tá, o que a gente fez? Não sei, mas vamos O que é isso aqui? O que aconteceu? Tá, acho que é pra agarrar aqui Vou lá Vou pegar uma montanha que a gente precisava Beleza Esse bicho aqui chato, sai Agora isso aqui é espinho Ah, espinho, eu vou no espinho É uma burrice Agora a gente tem que ir naquele lugar lá, né Que tá precisando dessa joia Sai fora, vai, como macaco Não sei o que você É um sapo gigante O que que isso é? Não sei Agora eu não sei Isso é em cima ou embaixo Ai, também A gente tá com duas pedra Mas aquele artefato amarelo ali A gente deveria botar de onde que eu esqueci Uh, meu Deus Tá vindo? Ah, meu Deus, eu morri Vou salvar aqui logo Antes que eu morro Então vai agora Tchau Vou jogar artefato aqui E agora, e agora? Outra pedra Outra pedra, beleza Ui, meu Deus Ai, Jesus Eu tenho que salvar lá Peguei a visão agora Pula 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 Pula, pula, pula Pula, pula Pula Ai, caraca Ai Pegar um pedra Pula Pula, pula Pula, pula, pula Pegar um pedra Boa Ah, por aqui mesmo Ah, beleza Pera Por onde a gente vai Não sei Por aqui Ah, por aqui mesmo 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 Pera aí, pera aí, pera aí Ah, tem um negócio amarelo ali Como que eu chego ali agora? Será que eu tenho que descer? Deixa eu ver aqui Ah, tem Um, dois, três Pega Não Eu não salvei, não salvei Deixa eu ver uma vez Não, meu Deus do céu Na calma, na calma Deixa eu salvar aqui logo Deixa eu dar uma merda Vou até salvar aqui logo de novo Deixa eu dar outra merda Beleza, salvei E aí 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 Ai que vida, agora a pilha caiu mesmo. Ai Jesus, não perco mais. Ah, claro Sérgio, claro, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui, no próximo vídeo a gente continua aqui em cima, aqui, vou salvar exatamente aqui, a gente continuou, valeu, falou, até a próxima, até amanhã né. Ué, não tá salvando. Beleza, acho que preciso de um negócio azul então peraí. Vou salvar aqui, valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.